Bom dia, viajantes! E hoje é dia de trilha! Eu já estou aqui preparada no meu look trilha, ó! Olá, viajantes! Hoje é dia de trilha! Resolvemos explorar novas modalidades de passeio para dar dica aos nossos seguidores. As trilhas são a cara do Rio de Janeiro. Temos dezenas delas espalhadas pela região metropolitana. Trilhas beirando o mar, no meio da Mata Atlântica, com paisagens exuberantes. Vamos começar a nossa série explorando duas delas. A trilha da Pedra do Telégrafo e a trilha da Praia do Perigoso, ambas em Barra de Guaratiba. Bom dia, viajantes! Que hoje é dia de trilha! Eu aqui no meu look trilha, ó! Porque a gente, ó, gosta de todos os tipos de programa e aqui no canal você encontra todos os tipos de dicas também. Desde trilheiros, viajantes internacionais, resort de luxo, pra quem gosta de uma boa boemia também, porque a gente é desse. Mas hoje, nesse vídeo, a gente vai fazer a trilha pra Pedra do Telégrafo e vamos mostrar todas as dicas pra vocês. E se o tempo colaborar, se der certo também, a gente vai continuar a trilha até a Praia do Perigoso, que é uma das praias pouco conhecidas daqui do Rio. É muito à vontade de fazer trilha. A gente se despencou de Niterói, quase 60 quilômetros até aqui. Tá chegando por volta de 10 horas da manhã de uma sexta-feira. É, dias de semana, a trilha fica muito menos procurada, mais vazia. São os melhores dias pra você fazer essa trilha, porque final de semana ela enche muito. Preparo físico zero, o comecinho é o pior. A gente tá... Isso porque a gente pegou um terço do trecho da trilha de carro. Deixamos ali no estacionamento. O primeiro trecho são degraus, é mais inclinado, então cansa mais. Depois o corpo vai acostumando e você fica melhor. É uma trilha de fácil, é um nível fácil, pode trazer criança. Ela é muito bem sinalizada. Essa trilha aqui ficou famosa por causa da pedra que dá uma sensação de que você tá num abismo pendurado com vista das praias e das montanhas que tem aqui no oeste do estado. Aqui é a zona oeste do rio Barra de Guaratiba. Essa pedra é um dos principais destinos de trilha aqui do Rio de Janeiro. A gente tem feito muito programa de bar, de museuzinho, de ficar sentado com vista, tomando cerveja. Aí de uma hora pra outra do nada a gente acorda e vamos fazer uma trilha. Aí dá nisso. A gente começa a trilha correndo, a gente sai correndo. Dá cinco minutos de trilha e a gente tá morto já. Aí a gente veio que fazer ST na academia é só enganação, porque não dá preparo nenhum. Então, muito menos ficar bebendo e comendo. Mas não se enganem, não desanimem, porque apesar da falta de fôlego, a trilha é uma caminhada, a verdade, nem é trilha. Se você então pegar o mototáxi e te deixar na entrada aqui do parque, você já anda um terço da trilha. Depois vai de boa. Pode trazer criança, é tranquilo, ao menos essa primeira parte aqui. Agora a gente vai ver daqui pra frente. Da entrada do parque até lá, andando devagar, mais ou menos 30 minutos. Ainda tem mais subida. Trilha, não é passeio no parque. Ah, eu queria passear. Pra cima, né? Se você quer ver a vista lá de cima, tem que subir. Tempo muito doido. A gente saiu de casa, maior sol, todo animado. No meio do caminho, nublou tudo. As montanhas todas tapadas de nuvem. Quase que a gente volta. Mas eu sou um otimista. Eu sempre acho que o tempo vai melhorar. Quem viaja com a gente sabe disso. E não deu outra. Olha o tempo. Olha o céu. Tá abrindo tudo. A gente passou por um trechinho ali que tem uma cancela. Passa um de arame. Quando você chega ali naquela bifurcação, você tem que pegar a direita. Não estranha, é porque aquilo ali foi colocado pra poder as motos não subirem até aqui. Tá e faz parte. Se você achar, cancela. Cancela não. É um passa um. Você tá no caminho certo. E esse cume que não chega. Parece que a gente tá na expedição pra escalar o K2 Everest. Meia hora atrás eu falei que já tava chegando. E até agora nada. Como diz Antônio, agora só o cume interessa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A trilha da pedra do telégrafo é uma das trilhas mais procuradas no Rio de Janeiro, devido a sua facilidade de acesso, a sua beleza cênica e das famosas fotos tiradas de cima da pedra com efeito abismo. A trilha tão famosa que nos finais de semana e feriados é procurada por centenas de trilheiros. Uma foto na pedra do telégrafo pode demorar até duas, três horas. A trilha da pedra do telégrafo pode demorar até duas, três horas. Depois tiramos a foto lá e hoje é um dia de semana, tranquilo. Os guias, ele tá cheio de guia ali, eles estavam falando que finais de semana costumam ter 200, 300 pessoas. Não aconselha vir. É, não venha, se você tiver a escolha, é óbvio, não venha, porque nós ficamos 50 minutos. Se você vier final de semana, num dia de sol, você corre o risco de ficar aqui duas horas ou mais pra tirar uma foto. E o legal, ó, se você não vier sozinho ou vier com alguém que não saiba tirar foto, tem um rapaz ali, fotógrafo, que ele fica ali tirando foto de quem pedir. Custa três fotos, 10 reais por pessoa. Ou se for casal, seis fotos, 20 reais que você pode mesclar sozinho, de casal. E aí você escolhe como você faz. Vale a pena. Vale a pena pagar, pra não correr o risco de subir isso tudo e as fotos caem uma porcaria. Pronto, saímos da pedra do telégrafo, agora a gente vai lá pra praia do perigoso. Descendo aqui a trilha da pedra do telégrafo, você anda um pouquinho, aí tem uma árvore deitada. Essa árvore deitada, logo depois, tem uma trilha à esquerda. Você desce e vai sair lá na praia do perigoso. É uma boa conjugar a trilha da pedra do telégrafo com a praia do perigoso, porque você sobe até um ponto, que é a mesma trilha, é um esforço só, e depois você desce até a praia do perigoso. Mais 40 minutos andando, descendo. Chegando lá embaixo, você pode vir, tem um caminho, uma estrada, que passa até ônibus. Você pode pegar essa estrada e ir beirando a praia, que são as praias do outro lado da montanha, pra chegar lá no centrinho de Guaratiba. Ali é a árvore deitada ali, ó. Quando você descer, você vai descer uns 200 metros lá do cume, lá da pedra do telégrafo. Quando você achar essa árvore aqui, logo depois tem uma trilha à esquerda. Aí você vai descer essa trilha à esquerda. Vai andar também mais uns 30 minutos, você vai achar uma estrada calçada. Essa estrada calçada, você vai descer essa estrada calçada. Mais um pouquinho, você vai pegar à esquerda de novo, pra trilha da praia do perigoso. Aqui na região metropolitana do Rio tem muita trilha, muita trilha no meio da Mata Atlântica. Aqui tem vários trechos de Mata Atlântica, muita montanha, com vista pro mar. Então, é um local muito favorável a trilhas com vistas bonitas, que terminam em praias. Em todo o estado do Rio de Janeiro a gente tem essas trilhas. Essa trilha aqui, se eu não me engano, a gente está no Parque Estadual da Pedra Branca, que é uma unidade de conservação. Então, a trilha é bem cuidada. Tem várias placas, tem monitoramento, fiscalização. Pequena, mas tem. Mas é uma trilha bem sinalizada. Tem várias outras trilhas. A gente vai fazendo algumas e mostrando aqui pra vocês. Hoje a gente começou a... Mas levou os tabacos. Ai, meu Deus. Foi lá pra trás, levou os tabacos. A gente vai fazendo outras trilhas. A gente está treinando pra fazer a trilha mais bonita que tem aqui no Rio de Janeiro, mas também é uma das mais difíceis, que é a trilha da Pedra da Gávea. Tem outras com dificuldade ainda menores. E a gente vai tentar fazer, mostrar aqui pra vocês. Agora, tem que ter muito cuidado, porque algumas trilhas do Rio de Janeiro são perigosas, passam perto de comunidades e tudo. Não é o caso dessa aqui. Essa aqui é bem tranquila. A gente foi ver agora no celular as fotos que a gente tirou lá na Pedra do Telégrafo. Caralho, desgraça. Corre o risco da gente ir pros lugares, subir, maior esforço, e sair tudo errado, as fotos todas cortadas, os pés cortados. E foi o que aconteceu. A sorte que a gente resolveu pagar lá o rapaz que tira a foto lá. E aí vão salvar as fotos. Aí o outro problema, ele tirou tudo na horizontal. Na horizontal pro Instagram é uma porcaria. A gente vai ter que adaptar. Aí eu deixei o celular com o rapaz lá, o rapaz se prontificou tirar foto. Putz, cortou tudo. Não ficou uma foto boa. Ele tirou umas 30 fotos. Não salvo acho que nenhuma. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. As fotos que o cara tirou. Olha só, cara. Vontade de chorar. Aqui é cheio de encruzilhada. Depois que você sai da trilha da pedra do telégrafo, pega a estrada de chão, desce, desce, desce ela toda. Pega a esquerda de novo e vem na trilha pra ir do perigoso com você. Tem que ficar de olho nas encruzilhadas. Vai mantendo sempre a esquerda, sempre a esquerda. Aqui tem um mirante aqui bonito que a gente vai ver agora. A Praia do Perigoso faz parte de um complexo de praias selvagens. Fica protegida pelas rochas e pela dificuldade de acesso por entre a Mata Atlântica. Rapaz, muito cansativo. A trilha tem mais de uma hora. Da parte que a gente sai da trilha do telégrafo e vem pra cá. Eu não sei se a gente faria isso de novo, mas a gente já estava aqui. Mas o ideal é você vir de manhã pra cá e fazer ou uma ou outra trilha. Especialmente aqui na Praia do Perigoso, que é uma praia muito bonita, mas uma das mais bonitas do Rio. A gente vai mostrar aqui pra vocês agora. Trilhando Guaratiba. É, você vê de bonitinho lá. Aí pode agendar lá. Aí você agenda pra fazer o amanhecer. Você agenda rapel, você agenda o parapente. São vários passeios pra fazer por aqui, né? São vários passeios. Aí tem o telégrafo lá na parte, lá em cima, que é uma outra trilha. A gente acabou de vir. Tá acabado. Muito bom. E o sol, ele amanhece aonde aqui? Ele amanhece. Lá no meio, lá no meio, lá no meio, lá no meio, tá vendo? Deve ficar lindo. É, que é o pontal lá na ponta, bem em cima. E aí ele se põe lá atrás. Que é na Praia das Conchas. Que a vista é mais bonita. Muito bonito. Que a vista é mais bonita. 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 Que a vista é mais bonita.